Estranho é te olhar E eu sei que é tão ruim perceber que a paixão passou Você é tão comum que até me impressionou Não é pessoal, eu te acho legal Mas nada especial, eu inventei tudo na minha cabeça Desapaixonei e me decepcionei com a pessoa que criei Não é você, sou eu, por incrível que pareça Foi mal pelo clichê Não, não é você Mesmo, mesmo O que é que tem de errado comigo? Era pra gente ser amigo Eu estraguei tudo bem bonito Agora vai ser meu inimigo Não é pessoal, eu te acho legal Mas nada especial Eu inventei tudo na minha cabeça Desapaixonei e me decepcionei Com a pessoa que criei Não é você, sou eu, por incrível que pareça Foi mal pelo clichê Não, não é você Mesmo Mesmo Sou eu